A decisão de liberar a música ao vivo em bares e restaurantes de todo o estado veio como um alívio para a categoria. É muito importante para a gente, né, essa volta para todos os músicos que dependem disso para sobreviver. Eu sou um desses músicos, sou cantor vivo da noite, sou vivo da música e esses cinco meses têm sido muito difíceis para mim. Estamos muito felizes e contamos com a volta segura de todos vocês que gostam da noite goiana para nos ouvir, nos prestigiar e também nos ajudar. A volta ao trabalho dos músicos vem cheia de regras, como o uso de máscaras para quem não estiver usando o microfone. Microfone individual, distanciamento de um metro entre os músicos, aferição de temperatura e o uso de álcool em gel. O presidente do Sindicato dos Músicos do Estado de Goiás diz que todos os profissionais estão cientes das responsabilidades e dispostos a fazer de tudo para continuar trabalhando. Nós estamos muito satisfeitos pelo fato de já podermos estar trabalhando. E a alegria geral no ambiente artístico, musical do Estado de Goiás. O que foi liberado para os bares e também restaurantes foi apenas a música ao vivo. Aquela ambiente mais tranquila, sem barulho e sem aglomeração. Para os grandes shows e também grandes eventos, ainda não há uma data definida para que isso volte a acontecer. Segundo a Vigilância Sanitária, o parecer proíbe os bares, pubs ou restaurantes de fazer qualquer tipo de divulgação do cantor com o objetivo de atrair o público. A presença de show ou qualquer evento estava proibido e está proibido em Goiânia. Então a publicização desses fatos, digamos assim, o cantor X ou Y irá se apresentar no dia tal, isso está proibido. Quem depende da música para viver acredita que se todos seguirem as regras, dá para voltar ao normal aos poucos. Eu queria pedir a todos vocês que continuem seguindo as regras, todo mundo usando máscara, álcool em gel, tudo que está sendo pedido para vocês continuarem fazendo certinho, para que a gente não tenha que fechar nada, nem parar novamente com o show. Então, eu vou pedir a todos vocês que continuem seguindo as regras.